E a Base Industrial de Defesa e Segurança e a Marinha do Brasil estão mais unidas do que nunca. O grupo de trabalho criado pela Associação Brasileira das Indústrias Materiais de Defesa e Segurança, a ABIND com a Marinha do Brasil, atingiu uma importante etapa de parceria. Um relatório com propostas feitas à Armada foi concluído e endereçado ao amiantado. Foram criados ao todo oito subgrupos, com representantes da Marinha do Brasil e da ABIND, contemplando diversos assuntos, tendo como objetivo estreitar os laços entre a Marinha e as empresas da Base Industrial de Defesa e Segurança. A iniciativa de criar o grupo de trabalho surgiu após o webinar realizado pela ABIND com a participação do comandante da Marinha, o almirante de esquadra Ilkis Barbosa Júnior, mostrando a ação forte da entidade em prol de suas associadas. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.